E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, tô trazendo pra vocês o tutorial de uma pequena casa moderna de dois andares E ficou muito legal galera, olha só o resultado final, que épica que ficou E bom galera, antes da gente iniciar o tutorial, eu quero pedir já pra você inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito Compartilhar o vídeo e o canal, né, com todos os seus amigos aí da escola, das redes sociais E vizinho, tenho certeza que eles curtirão demais todos os meus vídeos, assim que você também curte, né E neste primeiro tutorial, eu fazia toda a casa, e no tutorial 2, né, a gente faz sempre a mobília Todo mundo que conhece os meus tutoriais, que conhece o canal, já sabe que é assim que funciona, beleza? Muito bem, então, sem mais demoras, partiu pro tutorial galera, bora lá Muito bem galera, equipe os mesmos blocos que eu, que são o bloco de quartos, a tábua de acássia, o painel de vidro tingido de cinza O painel de vidro tingido de ciano, a porta de carvalho escuro, a porta de acássia, a laje de quartos e o prismarinho, beleza? Vamos começar com o bloco de quartos, contando aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 Depois no chão, vamos contar 1, 2, 3 e 3 E depois no quarto, vamos levantar mais 5, depois vamos quebrar 1, 2, 3 Depois mais 5 Depois aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Levantar mais 5 E agora aqui no quinto, vamos passar quartos desse jeito aqui galera Boa! Vou fazer o que agora? Vou pegar a tábua de acássia, passá-la aqui e aqui E aqui eu vou passar o painel de vidro tingido de cinza Olha aí, show de bola Bom, o que eu vou fazer agora? Aqui em cima, vamos contar mais 1, 2, 3, 4 e 5 Vamos passar mais um aqui Repetir a mesma janela que fizemos embaixo Desta forma galera, ó Opa! Perfeito! O que nós vamos fazer agora? Pra cá eu vou contar 1, 2, 3 e 4 Vou juntar aqui Agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Vou trazer isso daqui pra cá Isso daqui também Até chegar aqui, boa! E agora aqui a divisão dos andares, né galera? Que vocês já sabem, ó Junta ali, traz pra cá Junta nesta, neste outro lado E aqui, boa! O que eu vou fazer? Vamos preencher Todo o... Essa parte aqui do segundo andar, tá? Que é o piso do segundo andar e o teto do primeiro Preencha com o bloco de quartzo Rapidão Aqui também Boa galera! Seguinte agora Conte aqui com o quartzo 1, 1, 2, 3 e 4 Pode preencher tudo Fechar essa parte E aqui, ó A gente vai colocar a tábua de acássia Deste jeito Aqui eu vou preencher com o quartzo também, ó Boa! Aqui Será o espaço para a porta De carvalho escuro Desse jeito Muito bem! Continuando agora pra cá Vamos fechar isso daqui Aqui E também aqui 5 de altura também, né galera? Vamos fazer a parede aqui então Puxar pra cá agora E aqui, ó Podemos fechar Toda essa parede aqui E aqui Um de acássia, tá? Agora por cima aqui Vamos trazer Até aqui Até chegar no bloco de baixo, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Vamos preencher aqui Fechar esse teto E aquele daquele lado ali também Beleza galera, terminei Agora vou pegar o aparelho de vídeo de ciano E passá-lo Aqui, ó Boa! Olha só como que tá ficando galera Muito massa Muito bem galera Agora Aqui Vamos fazer o seguinte, ó Vamos criar uma janela aqui De 3 por 3 De 3 por 3 Dos lados Desse jeito E pra cá Vamos criar uma também Só que Mais aqui no canto, ó De 3 por 3 De 3 por 3 também, ó Boa! Aqui eu vou criar uma porta Pra saída Tá? Eu vou colocar o Bloco de Anisito polido Aqui Porque a porta eu vou colocar Pelo lado de dentro Desse jeito Pra gente ter uma saída lateral, tá? Aí, ó Vamos fazer uma calçada aqui Até ali Tá ótimo já Boa! Muito bem Vamos para o segundo andar agora E vamos repetir a mesma janela que a gente fez embaixo Aqui em cima, tá? Desse jeito Boa! E aqui, galera A gente vai fazer o seguinte, ó Puxa dois pra cá E aqui você faça também Uma outra Sacada Beleza? Pode trazer dois pra frente aqui também Desse jeito Sem janelas, tá? Beleza Eu vou precisar da escada De quartzo agora Pra gente fazer É... A escadaria pra cá, né? Ah, e também Aqui, eu não esqueci de preencher, ó Tira toda a grama e preencher com quartzo Muito bem, galera E a escadaria Vamos fazer Aqui, ó É aqui que a gente tem que fazer Deixa eu ver se vai pegar certo ali em cima Beleza, perfeito E aqui a gente coloca O painel de vidro Tidiciano, né? Olha aí Show Tá ok O que a gente vai fazer agora? Vamos para a parte da piscina, galera E ela será Aqui, ó Pega a laje de quarto Faz isso daqui Conte um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove não Oito Traga até aqui Beleza Vamos colocar a prismarinha ali dentro agora Nas paredes E no chão Você faça dois blocos de profundidade Eu vou fazer somente um Porque Como é Tutorial aqui Eu não preciso botar dois blocos ali, tá? Mas você aí que vai fazer no seu mundo Você faz dois blocos de profundidade Muito bem, depois disso Pegue novamente o bloco de quartos E conte aqui, ó Dois Três E quatro Para a gente criar esse caminho aqui, tá? Muito bem Agora, pra cá, ó Vamos fazer o seguinte Coloque um ali e outro aqui Desse jeito E a mesma coisa aqui, ó Tá? Olha só Fica bem mais da hora, né? Bem melhor Aqui Pegue a folha de carvalho E passe por trás aqui Até esta lateral aqui Beleza Agora Aqui Coloque A calçada, galera, ó Desse jeito Bom Pra parte da frente A gente vai usar A flor silvestre azul E a samambaia Sortidas assim mesmo Boa Muito bem, galera Pega o pané de vidro de cinza E quebre aqui E aqui, ó Três de cada um Para ficar daquele jeito ali Ok O que mais que a gente vai fazer? Pega um bloco de grama Coloque aqui Eu gaguejei Grama Alçapão de madeira E Uma flor aqui Que pode ser Ou a violeta Ou a roseira Ou a peônia Eu acho que a roseira Vai ficar mais legal Realmente Mas vai do gosto de cada um, né? Então Tá ok Beleza Talvez essa porta Ops Essa porta aqui Possa vir pra cá, ó Não tem problema nenhum Acho que vai ficar melhor assim Então coloquei ela Um bloco à direita Né? Olhando de frente Beleza Ficou muito bonito O que mais? Agora pega aqui, ó Bloco de quartzo Quebre aqui Coloca quartzo aqui E quartzo aqui, ó Formando essas duas colunas, né? Acho que vai ficar melhor Realmente ficou, galera Muito bem, galera Agora com a escada de acássia Vamos passar lá aqui E aqui em cima Olha só a diferença que já ficou Em relação a antes, né? Muito bem Vamos continuar pra cá Até chegarmos aqui, ó Beleza Aqui em cima a mesma coisa Olha aí Como que ficou, galera E agora Vamos Colocar aqui também Em cima Aqui E aqui E vamos trazer pra cá Até aqui, galera Beleza Olha só como que ficou Nesses dois últimos aqui Você quebra E coloca assim, ó Pra formar Esse cantinho ali, ó Tá? Vai ficar mais Mais da hora E olha só Muito bonita essa casa, galera Eu me amarei demais nela Gostei muito Do resultado final Eu espero que vocês tenham gostado também E na parte da mobília Eu vou trazer no vídeo Separado, tá? Ok? Só pra concluir aqui, ó Com a vara doente Vamos fazer uma iluminação, ó Uma iluminação ali Outra aqui Pode colocar uma Aqui também É... Coloca uma aqui atrás, ó Boa Aqui dentro Eu vou deixar pra depois Na parte da mobília Mas já vou pôr agora também, ó Ok Aqui Ali E pronto Certo? Valeu então, galera Muito obrigado Pra quem assistiu Espero que tenham curtido E na parte da mobília Eu vou trazer aí Nos próximos vídeos do canal Valeu e Falou Galera, se você está querendo comprar um smartphone novo A oportunidade é agora A linha Nefro X1 Max da gigante TP-Link Está com uma promoção insuperável O Nefro X1 Max trai em seu design ultra fino Uma câmera cheia de opções que vão te surpreender Por exemplo Modo embelezamento Foto noturna Foto nítida em movimento Um processamento superior para executar aplicativos sem travamento Um leitor biométrico hiper rápido de abertura em 0.2 segundos E quanto mais você usá-lo, mais rápido ficará Uma bateria com carregamento rápido e menos consumo E muitas outras coisas Confira tudo na loja do canal Primeiro link na descrição Transcrição 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 Abertura